O meu nome é David Ladeira, estou há 18 anos na Brisa. Atualmente sou gestor apassional do Centro Apassional de Coina. Eu diria que Setúbal apresenta inúmeros pontos de interesse. Pela sua localização, pela proximidade do rio e pela sua parte histórica, a Praça de Bocais é o coração da cidade. A zona histórica mantém a sua configuração medieval, com ruelas estreitas, com muitos pontos de interesse arquitetónicos e religiosos. O Parque Natural da Serra da Arábida é riquíssimo em biodiversidade, com flora e fauna ímpar a nível nacional, mas também internacional. O passeio pela serra é uma viagem, eu diria, icónica e emblemática. Dos atrativos de Setúbal são as suas praias, que se destacam pela sua beleza natural, das águas e o seu enquadramento com a própria Serra da Arábida. Neste Parque Natural podemos encontrar o Convento da Nossa Senhora da Arábida, que foi fundado em 1542 pela Ordem de São Francisco. Neste local podemos encontrar capela, igrejas, celas, onde podemos assistir e ver como era a vida de monge naquela época. Em Setúbal existem diversos produtores de vinhos, onde eu destacaria a Jamarida Fonseca, um dos maiores e dos mais antigos produtores de vinho em Portugal. No edifício da Jamarida Fonseca encontra-se atualmente uma casa-museu, onde podemos ver e assistir um pouco da história da Jamarida Fonseca, visitar os jardins e ver, obviamente, as adegas da Jamarida Fonseca. Para finalizar em beleza, fomos convidados a fazer uma prova de vinhos de moscatel, acompanhado de um doce regional e conventual, a famosíssima torta de azeitão, cuja combinação é perfeita entre este vinho e este doce. Vendo convidar a todos para visitar Setúbal, pela sua beleza natural, seja na serra, seja nas praias, pela sua riqueza arquitetónica, religiosa, pelos seus monumentos, mas também para quem gostou de gastronomia e de vinhos.